É uma operação, se eu morri, nisso aí eu só peço para você particular e ela não tem dinheiro. Aí quando ela chegou na minha mesa, aí eu perguntei se ela ficou tentando no cara, mas tem que ficar na fila. Aí ela disse a gente assim, desculpa, não se posso dedicar, eu disse, e o cara não se socorreu? Ela disse, não, se tem em mente aí, se expor fora, ninguém pegou a placa, porque é muito rápido. E ela falou, até aí eu não movimente de braço já, ela tá aqui, olha aqui, tem uma parte aqui, porque esse osso aqui tá assim, né, aqui e aqui, né. E a parte aqui, eu não sei se ela já fez alguma operação, tá com um negócio aqui assim. E ela não tem mais movimente de braço. Mas não é nem operação, mas de repente até quebrou. Aí ela disse que descobriu um método, foi, ela disse que descobriu um, acho que é japonês. Mas ela não tem condição de pagar. Através do, não sei o que ela falou lá, tá, desculpa, tem papel algum. Aí ela tá pedindo ajuda, né, a gente faz, dá para ver se ela faz essa operação. Ela fez isso, não vai ficar boa de vez, mas ela vai recuperar 100% do movimento dos braços. Não como ela era, você não vai recuperar 100%. Pois é, é, tá, só. Mas ela, você bateu, ela tá assim. Não é nem assim, tá assim. Mas ela, você bateu, ela tá assim. Tchau. Tchau.